Olá, sejam todos bem-vindos! Esse é o canal Lenara Artes Mais, compartilhando com vocês amor em forma de artesanatos E para começar, uma dica! Se você não tiver o espelho, você pode ir em uma vidraçaria, que muitas delas vendem espelhos prontos de diversos tamanhos, que tem algum defeitinho, que passa desapercebido e com isso saem mais baratos Para esse modelo, estou usando uma forma de pizza, e passei uma de mão de primer para metal Fiz um furo na lateral da forma, usando um prego, ele vai servir para fixar a alça Passei duas de mão de tinta esmalte à base de água Se você preferir, pode lixar a forma e pintar com tinta spray para metal Usei uma guirlanda de madeira, para dar acabamento na borda Para a alça, usei uma corda de sisal, mas poderia ser até uma tira de couro sintético O furo que fiz, é para colocar um parafuso, para segurar a corda Em seguida, fixei a corda nas laterais com cola quente Depois de colar as laterais, colei uma corda na outra, da maneira que mostro no vídeo, formando um arco Para dar um acabamento, desfiei uma parte de corda e enrolei sobre a junção da alça, usando cola quente Dentro da forma, colei fita própria para colar espelho, seguindo as orientações do fabricante E no meio da forma, colei um EVA, para não ter atrito no espelho, pois a forma estava um pouco curva Tirei a proteção da fita adesiva e colei o espelho Simples e fácil de fazer Para mais detalhes deste espelho, link na descrição deste vídeo Para este modelo, usei uma parte de carretel de madeira Que você consegue em loja de material de construção Lixei bem, passei massa para madeira para tapar os buracos Lixei novamente e pintei com tinta latex de parede mesmo Passei duas de mão, de tinta latex Depois de seca, eu lixei para deixar partes aparentes da madeira Na parte de trás, pintei com tinta esmalte a base de água Para a alça, usei uma corda de sisal bem grossa E a colei com cola quente Para ficar bem fixa, usei pregos sem cabeça Dobrei a corda para formar uma alça E colei com cola quente Uma por cima da outra Fiz o acabamento na junção da alça Com parte do fio de sisal Usando a cola quente Para colar o espelho, usei fita dupla face Passei própria para isso Seguindo as orientações do fabricante Marquei certinho o espelho antes de colar Para dar acabamento em volta do espelho Usei fio de sisal com cola quente Todos os detalhes deste espelho Link na descrição deste vídeo Espelho feito com grade de ventilador Usei um MDF que pintei de branco Marquei quatro pontos e fiz furos Um do lado do outro em quatro partes do MDF Usando um prego Passei uma lixa fina para ferro Lavei e sequei bem a peça Pintei com tinta spray branca Mas pode ser a cor que mais combinar com a sua decoração Fixei o MDF na grade Usando um fio de nylon Não tem uma espessura certa O importante é ficar bem fixo Colei no MDF a fita dupla face Própria para colar espelho Seguindo as orientações do fabricante E fixei o espelho Para dar o acabamento Fixei com cola quente Uma guirlanda de madeira Todos os detalhes deste espelho Link na descrição do vídeo Para este modelo Usei um chapéu de palha E cortei para usar somente a aba Usei um soplá de MDF Que não precisa ser igual esse Com furinhos Colei a aba do chapéu No MDF Usando cola branca Depois que secou bem a cola Eu passei uma demão De verniz acrílico fosco Para proteger a peça Para a alça Eu colei um fio de sisal Usando a cola quente Fixei a fita dupla face Para colar o espelho E para o acabamento Colei uma guirlanda De madeira Do lado de dentro Colei uma trança Feita de sisal E queimei os fiapos Todos os detalhes deste espelho Link na descrição deste vídeo Para este espelho Passei betume da judéia em cera Em uma tábua de carne Que é de pinos Para a alça Eu fiz uma trança de crochê Usando o fio de jute Para artesanato Usei a fita dupla face Própria para colar o espelho Colei a alça Com cola quente Parafusei Dois pequenos parafusos Nas laterais da alça Retirei a fita de proteção E colei o espelho Todos os detalhes deste espelho E de todos os outros O link está na descrição deste vídeo Espelhos bem simples E fáceis de fazer Espero que tenha gostado Sua participação É muito importante para mim Então curta este vídeo E compartilhe com seus amigos Para ajudar a manter o canal E assim eu consiga postar mais vídeos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau